Salve aí galera, beleza? Dê letra na área. E isso aqui é inacreditável, moçada. Mesmo nunca ganhando nada no Brasil e tendo fracassado treinando o Corinthians e também o Flamengo, ah, sem mencionar as mentiras que ele contou pra sair do Corinthians, o Vitor Pereira deu uma entrevista, mas muito, muito polêmica, moçada. Ele foi perguntado sobre o que ele menos gostou no Brasil, e você não vai acreditar. A resposta dele foi que os brasileiros são muito mal educados. Inacreditável, né? Cara, eu não acredito que ele falou isso. Acompanhe aqui e coloque nos comentários a sua opinião sobre ele. Não é só no clube, é no Brasil. No Brasil é que é difícil estabilizar. Porque os projetos no Brasil são até a próxima vitória. E mesmo depois de uma vitória a coisa pode correr mal, não é? Porque é tudo muito, o Brasil é tudo muita emoção. O Brasil é preciso ir lá para perceber a dificuldade, o contexto, porque nós pensamos que estamos preparados aqui mesmo treinando um Porto, treinando um Fenerbahçe ou treinando um Olimpiakos, mas o Brasil ainda consegue ser do ponto de vista da emoção, do emocional, e de falta de racional, não é? De falta de racional, falta de tempo para trabalhar, falta de acreditar naquilo que se está a fazer. No Brasil, ou se tem resultados imediatos, ou então acabou o projeto. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação em geral. Falta de educação em geral. Muito é preciso ter estômago. Agora... Não é da imprensa especificamente? Não, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si, do futebol do que envolve toda a volta do futebol, não é? Um bocadinho, um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal. Lá pode ser normal para eles, eu já percebi que é um bocadinho normal, é um bocadinho cultural. Agora, para nós é um bocadinho difícil, ainda esta semana ouvi o Renato dizer que de facto, que é assim, agora também com 55 anos estar a ouvir o que... É um bocadinho assim, não é? Já não tenho paciência para isso. Agora, a emoção... Agora, jogar com estádios cheios de arrepiar... Ah, isso é a coisa mais bonita que se vive no Brasil, porque há muitos estádios em que arrepia mesmo, não é? Algum arrependimento? O arrependimento na minha vida tem sido... Como é que eu me vou arrepender sem lá ir? Eu tenho que lá ir para depois... Tenho que experimentar para ver. Eu sou assim. Eu vou experimentar e depois é que vejo. Depois é que vejo. Às vezes até... Até... Se calhar o melhor seria... Mas... Mas tenho que lá ir. Eu já ia seguir outra vez. Não tenho para amanhã. Por que não? Por que não? Não sei. O objetivo é ficar na Europa, não é? O objetivo é... Acho que chegou o momento de eu ter um bocadinho de juízo. Um bocadinho de juízo, esperar um bocadinho e decidir bem. Mas eu também sei até onde vai o meu juízo. Também sei até onde é que vai a minha paciência. Se andar há muito tempo, agora passa o mês de setembro. Vamos ver.